Ei Barbie, fala pra mim, vai ser o fim dos câmbios dianteiro? Olha parceiro, vou falar pra você aí na modalidade XCO Já era ó galera, uma videoaula aqui insana aí pra vocês A teoria do câmbio dianteiro, vou dar uma dica bem insana aqui pra vocês ó Cada câmbio tem medida e espessura diferente tá? Então isso aí precisa, todo o seu sistema tá perfeito aí Tem largura, tem altura, tudo isso influencia Tem a abraçadeira aqui, a posição da abraçadeira Abraçadeira alta, abraçadeira baixa, isso vai determinar do seu quadro Tem o puxa dele, que é o sistema plus, tanto puxar por cima como puxar por baixo Tem esses desenhos aqui no meio galera, tudo isso aqui é indexagem Isso aqui auxilia muito aí na troca da marcha Se você usar um pé de vela que não é compatível com esse câmbio aqui Não funciona de nada e provavelmente a marcha não funciona da hora A maioria dos câmbios são bem parecidos e o processo de instalação deles é bem parecido um com o outro Se tudo estiver perfeito, você vai conseguir instalar de boa Tem esses dois parafusos que é responsável aí pela limitação Também tem o parafuso de ajuste fino e a fixação do cabo ali Que pode ser plus, tanto puxar por cima ou puxar por baixo Dependendo do modelo do seu câmbio, certo? Outra coisa também, a altura do câmbio A altura do câmbio é algo em torno de 1 a 3 milímetros vai depender do seu câmbio E o alinhamento do câmbio em relação a coroa lá Ele tem que ficar paralelo para poder todo o sistema funcionar perfeito Aqui a distância que a gente usa aí para calcular a distância dele para a corrente Que é o trabalho da limitação É somado mais ou menos a metade do valor da corrente que você vai estar usando na bike Mas isso aí não é uma regra, você deve levar para todos Mas normalmente ali, você colocando meia medida da corrente Provavelmente você resolve o problema de limitação e a corrente não cai Resumindo, a marcha tem que subir e descer sem dificuldade E também sem ficar caindo, fechou? Bem rapidão, uma videoaula na faixa aqui para você Se puder, deixa o like, compartilha Tamo junto, é nóis, hein?